Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Comigo tá tudo ótimo, família. Graças a Deus. Primeiramente, um bom dia pra nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui ainda tá praticamente de noite, hein, família? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá cedinho. O dia ainda nem amanheceu. Deve ser umas 4h30, 4h40. E se eu levantei cedinho, é porque tem videozão de campeada, hein, galera? Videozão de hoje vai ser um vídeo pancada, diferente de todos os outros que eu já trouxe aqui no canal. Vai ser uma campeada misturada, galera. Quem tá acompanhando o canal aí, sabe que eu mostrei aqui recentemente um papacapim e um curió de um parceiro. Fiz amizade com ele aqui na rua aqui de casa. E já marquei com ele da gente fazer uma campeada junto, família. Isso mesmo. Então o videozão de hoje é de campeada. Vai ser uma campeada meio que misturada. Curió, papacapim e tico-tico. Então já merece o likezão de vocês, hein, família? Marquei essa campeada bem cedinho com ele. Falei que gosto de andar cedo. 5h ele vai estar chegando aqui em casa. É umas 4h40, mais ou menos. Deve ser esse horário aí, tá, família? O Dindanão amanheceu, então quando der 5h ele vai estar descendo aqui, pra cá, pra casa. Falou que vai levar mais um curió. Então vai ser dois curió, um papacapim e meu tico-tico. O intuito do vídeo vai ser filmar mais os pássaros deles. Porque ligeirinho eu soltei um vídeo ontem, um vídeo do meu tico-tico. Então vou estar deixando tudo aqui embaixo na descrição. O vídeo passado com os pássaros desse meu amigo e também o de ontem com meu tico-tico ligeirinho, tá? Campeadazinha de tico-tico. A galera que curte aí, só descer na descrição. E ele já tá cantando, tá metendo macho ali dentro. Ó, galera, como é que tá aqui, ó. Tudo escuro pra ele, hein, família? Só a luzinha do banheiro acesa, ó. Ainda não apaguei, por tá muito cedo. E ele já tá metendo macho aí, família. Tá só cantando, ó, no escuro mesmo. Então é isso aí, galera. Chega de enrolação. Vou tá dando um grau aqui na gaule de ligeirinho. A gente vai limpar, higienizar. Tá cantando, família, ó. Pra gente poder descer pro mato com a gaiola limpinha, né? Falei pra ele que já ia estar pronto de 5h quando ele chegasse. Então, vamos meter macho, família. Pra não se atrasar. Já já ele tá chegando por aí. Então eu vou tá dando um trato aqui na gaule de ligeirinho. E já volto com vocês com a gaiolinha pronta. Tudo direitinho, beleza? Então é isso aí. Acompanha o videozão. 6 horas e meia depois. Então, galera, já tá tudo pronto. Gaule de ligeirinho já tá limpinha. Já cobri aqui. Diazão já tá amanhecendo. Acabei de olhar a hora, família. 5 horas e 2 minutos. Já mandei mensagem pro parceiro. Ele falou que já 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 tá chegando por aqui. Então, vamos tá esperando. Já volto com vocês quando ele tiver chegado, hein. Quando a gente tiver descendo pra campeada. O homem chegou, viu, família. Já trouxe os dele. A gente vai de moto ali. O meu tá aqui, ó. Quando a gente chegar lá no mato, eu volto com vocês. Já chegou já, família. Aqui tá o papinha. O papinha tá aqui cobertinho. Começamos a se cobrir agora. Ligeirinho tá ali. E aqui tem outro curiosinho, hein, família. Ele não trouxe o outro, não. Trouxe só um porque ia ficar ruim de tá trazendo. Então trouxe o curió e o papacapinha. Esse aqui é outro. Ele tem dois. Esse aqui é outro, hein, galera. Pra quem acompanhou o outro vídeo aí. O outro tava um pouquinho assustado com o celular. Esse aqui já não liga, não, ó. Esse aqui é outro. Ele tem dois. Top, viu, galera. Curiózinho. Já descobri ligeirinho ali também. A gente vai pendurar na cerca aí, ó. Ainda tá bem cedinho. O solzinho tá saindo agora. Campeadazinha de hoje promete, hein, família. Colocamos o papinho aqui, galera, ó. Ligeirinho tá aqui. E o curiózinho tá aqui, hein. O curiózinho já começou, galera. Só foi chegar. Já foi logo abrindo o bico. Tá comendo ali, por isso não tá cantando agora. Top, viu, galera. O outro, pra galera que acompanhou o outro vídeo aí. Ele tinha um pouco de medo do celular. Esse aqui já não liga, não. Esse aqui é outro. Esse aqui é o Vegeta. O outro lá é o Abraão, né. O outro é o Abraão, família. Top, viu, galera. Me afastar aqui um pouquinho. Esse aqui canta até de gaula na mão. Ligeirinho começou ali também. Mas o foco do vídeo é mostrar mais esses aqui, galera. Ontem teve uma puxadazinha com o Ligeirinho. Já deixei o link aí na descrição. Depois vocês dão uma olhadinha. Tá cantando, família. O bichinho. Eu pego já o papa pra vocês, hein. É um atrás da outra, galera. Eu pego já o papinho, família. O vídeozão tá começando agora. Eu falei pra vocês que o vídeo de hoje ia ser topado. Então deixa o likezão aí. Faz a parte de vocês, hein. Mete marcha daí que a gente mete de cá. Esse aí é o Vegeta. Ligeirinho tá cantando ali. Não sei se vocês estão ouvindo. Ele falou que o bichinho canta de gaula na mão. Vamos pegar um pouquinho. Ligeirinho tá enjoado ali, galera. Vocês devem estar ouvindo. Fazer o bichinho pra cá um pouquinho. Raçãozinha, galera. Conheço logo, ó. Aquela dali é da Reina das Aves pra azulão. Misturazinha de semente top, hein, família. Farinhada. O bichinho tá nutrado. Segura ele um pouquinho aqui, galera. Deixa ele dar umas cantadazinhas pra você. Porque também ele não tava andando, família. Esse aqui tava parado. Na verdade, todos os parceiros dele, ele tá parado. Ele trabalha e não tem muito tempo de tá andando. Aquele outro que eu gravei foi porque ele foi dar uma ajudinha aos familiares dele na rua lá de casa. Aí levou os bichinhos e deixou do lado de fora. Sozinho já saiu, hein, galera. Já tá ajudando já. Já deve estar perto de umas sete horas. Por isso que eu gosto de andar cedo, família. Vem aqui se o bichinho vai cantar. Vou já pegar o papo, hein, galera. Papinha tá ali só cantando. Tá doidinho, galera, pra cantar, ó. Tá só chamando. É porque ele não tá andado, família. Isso aí é normal. É qualquer pássaro. Mas a gente já vê já o que ele tá doidinho pra cantar. Vou segurar aqui mais um pouquinho, que eu sou insistente. Só chamando. Mas só dá tempo de soltar, galera. Ele tava doidinho, família, pra cantar. De gaiola na mão. Só que eu não tava mais aguentando, família. O braço vai e cansou. A gaiolinha um pouco grande, pesada. E o papa, galera. Não para, hein. O Ruiózinho cantou. Cantando ali. Papinha hoje veio na gaiola que o outro curiótava do outro vídeo. Esse aqui também é top, viu, galera. O Ruiózinho tá metendo macho ali, família. Vou pegar o papinha agora. É o que vocês estavam querendo, né. Já vai cantar, rapaz. Deixa eu ir pra cá, galera. Fica melhor de mostrar pra vocês. Que o sol já virou. O sol já não tá a favor da gente. Aí quase não dá pra vocês ver o bichinho na gaiola. Aí. E ele tá com os canhãozinhos, hein, família. É passezinho de pena, ó. Tá dando pra ver no vídeo aí. Não sei se tá pegando. Tá vendo, ó. Os canhãozinhos ali no rosto. Começou já, galera. Esse aqui desde o primeiro vídeo que já representa. De gaiola na mão. Tudo anilhadinho, hein, família. Merece o likezão de vocês. Se vocês não deixou o like ainda, deixa o like aí pra tá fortalecendo. Olha. E tinha muita gente aí com dúvida. É Tui Tui o canto dele. É o Viviti. O canto dele é o Tui Tui. Só que em algumas vezes ele dá o Viviti no final. Mas o canto dele é o Tui Tui mesmo. Tem uma galera com dúvida aí. Uns falando que era Tui Tui. Outros falando que era o Viviti. Ele dá também, galera. O Viviti é mais no final do canto. Gaiolinha maneirinha. Essa daqui dá pra gente segurar, hein. A outra lá tava acabando com o meu bracinho, galera. E o ligeirinho tá aqui, galera. Tá só cantando. Não tô mostrando muito ele, que eu já gravei um videozão ontem. Como eu já falei pra vocês. Tá tudo aí na descrição. O intuito aqui é mais filmar os outros ali. O papinho tá cantando ali. Já cantou de gaiola na mão. Esse aqui não tem besteira não, viu, galera. Desde o primeiro vídeo. É porque tão parado, família. Passarinho parado, sem andar. Então, família, é isso aí. Esse foi o videozão de hoje. A gente vai ter que descer agora. O solzinho já tá quente. O parceiro vai ter que trabalhar também. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezão aí pra não esquecer, galera. Lembra do trato aí. E é nóis, minha família. Tamo junto. E aí E aí E aí Tchau, tchau.